Na verdade, fazer um plano de negócios deveria ser uma lição de casa de todo empreendedor. Aquele que pensa em criar uma empresa e aquele que já tem a empresa. Eu considero o plano de negócios uma ferramenta de gestão. E como ferramenta de gestão você pode utilizar desde o momento da ideia de um novo negócio e também para uma empresa já estabelecida. Não há um momento único, mas é mais utilizado quando se organiza o início de um novo negócio. A pequena empresa, a empresa que está iniciando, geralmente o plano de negócios acaba sendo uma ferramenta que auxilia o empreendedor a ter uma visão mais clara de onde ele está entrando, que tipo de mercado ele vai realmente atuar e o que ele precisa fazer no seu negócio para que a sua empresa cresça. Uma empresa já estabelecida, uma empresa de maior porte, utiliza o plano de negócios como uma ferramenta para decisões estratégicas mais macro. Ou seja, também é útil para esse tipo de organização. O empreendedor, para equilibrar o plano de negócios como oportunidade, ele tem que ficar atento à janela da oportunidade. Às vezes surgem oportunidades que são muito rápidas. E se você não aproveitar o momento, você acaba deixando essa oportunidade passar. O que é isso? Um plano de negócios muito estruturado ou muito detalhado pode levar muito tempo para ser desenvolvido. Dois a três meses. E se você levar todo esse tempo, dependendo do momento do mercado onde você está atuando, você pode perder a oportunidade. Fora o que disse o professor Dornelas, a gente não pode esquecer que um plano de negócio bem estruturado, além de ser de grande utilidade para o próprio empreendedor, ele é um excelente instrumento de avaliação para possíveis sócios ou investidores. Afinal, quando transformamos um sonho em dados e informações objetivas, saímos do terreno da especulação para o concreto, para a realidade do mercado. Por isso, é de extrema importância entender que um plano de negócio bem estruturado é aquele desenvolvido a partir das características e dos principais pontos do segmento de atuação do empreendimento. Por exemplo, um plano de negócio de uma panificadora não pode ser o mesmo de que uma indústria de fornos elétricos. Concordam? Vamos voltar aos nossos amigos e ouvir o que mais eles têm a nos dizer. Fica mais fácil, em termos de negócio, você ter um planejamento, porque nada sai ou não deve sair daquilo que está planejado. Então, por um lado, deixa a empresa extremamente limitada no sentido de, olha, eu vou neste caminho, e, por outro lado, ela fecha um pouco a questão das oportunidades. Então, o que acontece? A gente fez muita coisa ao longo do tempo em questão de oportunidade. Então, não é mais a vontade de um dono ou a decisão de um sócio que faz com que o rumo se modifique. Hoje, a gente tem uma estrutura na qual tem que ter algumas premissas, alguns objetivos e etc., que são mantidos dentro de um padrão. Quer dizer, olha, a nossa próxima loja vai ser no bairro X em 2015, ponto. A gente tem dentro do... passou dois anos trabalhando para montar manuais, fluxograma, padrão, layout de loja, tipo de produto, padrão de serviço, padrão de absolutamente tudo. Então, quando você tem um plano de negócio, você pega esse manual, esse formato, esse pacote inteiro de informações e joga dentro do teu plano. Então, assim, não tem muito mais grande dificuldade a partir daí. Você só simplesmente precisa definir de onde vem o investimento e onde ele vai ser. O padrão, o modelo de negócio, você já tem todo pronto. Então, isso vai se reproduzindo. Hoje, a gente tem uma estrutura grande, uma estrutura que abrange todas as áreas, desde marketing, RH, finanças, planejamento, TI. Tudo que você puder imaginar, tem uma pequena estrutura que cuida da marca, que cuida desse andamento, da implantação desses planejamentos, desses projetos todos, para que a coisa aconteça de uma maneira calma, tranquila, sem atropelos, sem a questão de correr atrás de oportunidades. Lógico que elas existem, mas assim, a gente mede com outros órgãos. Hoje, a gente faz a coisa direitinho, eu diria assim. A primeira parte do plano de negócio foi arrumar o financeiro e a parte fiscal da empresa para a coisa acontecer de uma forma inteligente. Quando isso daí foi no início, arrumamos isso muito rápido, e aí achamos que vamos bater o contrato. E fomos entregar tudo para a empresa de consultoria. E eles falaram, não, isso é a primeira parte, Marcos, calma, você está muito rápido. E aí eu falei, não, não é que eu estou rápido, eu quero a coisa acontecer, eu preciso da coisa acontecer rápido, porque eu tenho uma procura muito grande, eu tenho 27 pessoas numa lista que quer comprar uma franquia, e ela falou, franquia não é frango de padaria, não se vende assim. As coisas vão acontecer a cada coisa ao seu tempo. Vamos primeiro acertar a sua empresa, e aí eu vou te dar o seu plano de negócio. E quando ela veio apresentar um plano de negócio, eu achei que aquilo era para encher linguiça, para colocar mais papel na minha frente. Achei até que era muito fora da minha órbita, vai. Ela queria colocar 5 lojas no primeiro ano, no segundo ano já para 12. E eu achei aquilo mais para incentivar, porque eu estava investindo muito dinheiro naquilo, ela queria mostrar números. Bom, graças a esse plano de negócio, conseguimos atingir outros locais no Brasil que na minha cabeça nunca ia chegar. Fora isso, a marca ficou mais forte, a operação ficou mais forte, e o plano de negócios que eu tinha, que era muito menor do que eu estava imaginando, passou a minha expectativa, então isso fez com que eu... o meu plano de negócio está agora sempre sendo revisto, então eu estou sempre arrumando esse plano de negócio, porque cada 3 meses meu plano de negócio ficou velho. Uma empresa sem plano de negócio, ela fica sem rumo. Então, hoje, com o meu plano de negócio, eu sou o número 1 no negócio de game oficial no mercado brasileiro, eu tenho o maior número de compras de produtos, então eu consigo fazer uma negociação ímpar com meus fornecedores, então eu tenho um leque violento de produtos com brindes exclusivos, lançamento exclusivo, datas exclusivas. E esse plano de negócio estava todo traçado para isso acontecer, só que eu achei que ia ser isso no quarto, quinto ano. Isso foi no início do nosso plano de negócio, e agora já está acontecendo isso já no terceiro ano da nossa operação. Como eu já nasci atrás do balcão, já sou comerciante nato, eu achei que aquilo, para quem tem esse DNA já com a gente, então eu achei isso uma besteira. E hoje eu sinto que se eu não tiver isso, eu não consigo criar nada.